9 de junho de 2018 23 guerreiros embarcaram rumo à Rússia com o sonho de conquistar o mundo. Não há mares perigosos, terras desconhecidas nem o Adam Astor no nosso caminho. Mas ao contrário daquilo que se viveu em Neuchatel, Brasil ou no Europeu de França, desta vez vão se sentir verdadeiramente fora de casa. Tudo será diferente. Ouvirão muitas línguas, mas o único português será praticamente o vosso e dos loucos que vos acompanham sempre. Acho que desta vez encontrar um lusitano já não será banal, será especial. Sabemos que desta vez é diferente, que no estádio não haverá aquela parede tuga gigante pintada de vermelho e verde, mas tenha certeza que algo mágico vai acontecer. Assim que começar o nosso hino, fecham os olhos e ouvirão milhares de pessoas a cantá-lo convosco. Não serão só vozes vindas do estádio, mas sim de Portugal e dos imigrantes espalhados por este mundo juntas. Muito mais que milhares. São milhões. Eu sei que é estranho jogar, pintar e rematar sem que hoje se zezém uníssono do teu povo a gritar por ti. Mas quando marcas, imagina só como fica o teu país. Entre as ruas desertas e as praças cheias do teu povo louco, de braços ao alto e com as veias salientes na garganta gritando por mais um gol teu. Uma energia que temos tem mais força do que se possa pensar. E neste caso, tudo faremos para que aí distantes sintam o nosso apoio, a nossa força, a nossa fé. Há dois anos, contra todas as previsões, vocês conquistaram a Europa. É normal que agora queiramos ajudar-vos a conquistar o mundo. Não é impossível. Por isso, ouçam. Ouçam o clamor em todo o mundo onde há portugueses. Agora serão vocês a tomar o controle das nossas emoções, a fazer bater os nossos corações a velocidades impossíveis. Será demais desejar sentir pela segunda vez aquilo que os nossos avós, bisavós e todos os outros anos passados nunca sentiram na vida? Ou acho que não? Até porque foram os nossos anos passados que conquistaram o direito ao som. E enquanto pudermos sinhar, podemos conquistar. Agora vai lá para dentro. Faz o que melhor sabes. Quando marcares, olha para a câmera e estarás a olhar nos nossos olhos. E quando te sentires só, na hora de fechar aquela vitória difícil, liga a TV e vê o estado apoteótica que deixaste o teu povo.